Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Aqui é a Silvia Amados, né? Esse canal é Sino Crochê. E o passo a passo de hoje é essa fofurinha, ó, o Amado Coração. Eu fiz ele em formato de chaveirinho. É um desenho, pra quem tem criança aí, talvez alguns conheçam, é um desenho bem fofinho. Ele tem os bracinhos flexíveis, olha. Gente, é uma gracinha, você pode fazer pra dar de lembrança, dia das namoradas, dia das mães. É super fácil, super tranquilo de fazer. Então, eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Por favor, se você não é inscrito ainda, meus amores, se inscreva. Fala, sua filha. Por favor, se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se não é inscrito ainda, se inscreva nesse canal. Assim você me ajuda no fortalecimento, no crescimento do meu canal. E você será notificado toda vez que eu postar um conteúdo novo. Dê o seu like. Seu like. Compartilhe no grupo das crocheteiras. Né? Dê o seu like. Se inscreva. Inscreva no canal. Isso aí. E vamos lá para o passo a passo. Esse coraçãozinho, ele foi feito todo com fio Anne. Então, ele ficou o tamanho bem legal. E essa receitinha que eu vou fazer agora, eu vou fazer ele no amigurumi. Provavelmente, ele vai ficar um pouquinho maior. Mas, no final do vídeo, eu passo todas as medidas certinhas pra vocês, tá bom? Vamos lá para os materiais e o passo a passo dessa pancurinha. E para fazer o amado coração, eu vou usar os seguintes materiais. Eu vou usar esse rosa bebê, como a cor principal, né? Que é aqui do coraçãozinho. Esse tá sem a numeração, né? Perdeu a etiquetinha. Mas, é um rosinha, claro. O tex dele é o 492 e é 100% algodão. Para as partes do corfinho, que são os braços e as perninhas, eu vou usar o fio amigurumi também, na cor amêndoa. Se você não tiver esse, na cor amêndoa, pode ser o macadâmia. Ele é um rosadinho mais claro, também serve qualquer cor que seja similar à cor da pele. O fio Anne, na cor branca e a cor preta. Esse é um fio mais fino, que eu vou utilizar para fazer o bordadinho aqui do olho, tá? Mas, pode ser um mais fino ainda pra bordar, se você quiser. Fibra para enchimento, tesoura, agulha de crochê de 2mm. Essa agulha é indicada para o fio amigurumi. E uma agulha de crochê de 1,5mm, para bordar aqui essa parte do olhinho. Uma argolinha para prender, se você for usar, como chaveirinho. Mas, é opcional, se você preferir, pode fazer assim, ó, correntinhas mesmo. Um arame bem fino, que seja flexível. Esse aqui, se não me engano, ele é de 4mm. Uma cola de silicone. E um alicate para cortar o arame. E agora, vamos lá, para o passo a passo. Eu vou iniciar aqui com o fio rosa e a agulha de crochê de 2mm. Começo fazendo o anel mágico. Trago aqui a minha laçadinha, faço um pontinho aqui para prender. Dentro do anel mágico, eu vou fazer um total de 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puxo aqui para unir todos os pontinhos e vou prender aqui no primeiro ponto com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e aqui no mesmo espacinho eu já faço um pontinho baixo. Na sequência, eu vou fazer um aumento em cada ponto de base. Então, eu fiz aqui o primeiro e mais um no mesmo espacinho. Aqui é o meu primeiro aumento. 2, próximo, um aumento. Próximo, um aumento. E vou continuar dessa forma, um aumento em cada pontinho de base. Então, eu terminei aqui a minha segunda carreirinha com um total de 12 pontos baixos, ó. E vou fazer um ponto baixíssimo aqui. No meu primeiro ponto, certo? Na sequência, eu vou fazer um ponto e um aumento por toda a minha volta. Fiz uma correntinha para iniciar e aqui no mesmo espacinho eu já faço aqui meu primeiro ponto. Próximo, faço um aumento. Próximo, um ponto sozinho. Próximo, um aumento. Dois pontos no mesmo espacinho. E vou fazer toda a volta, finalizando aqui essa terceira volta com um total de 18 pontinhos baixos. Intercalando por um ponto baixo e um aumento até chegar no final dessa voltinha. Chegando aqui no final da minha volta número 3, vou prender aqui com um ponto baixíssimo. E na volta número 4, eu vou fazer dois pontos baixos e um aumento por seis vezes. E vou finalizar a volta número 4 com um total de 24 pontinhos baixos. Então, fiz aqui meu primeiro ponto. Segundo pontinho. No terceiro, eu faço o aumento. Dois pontos no mesmo lugar, certo? Então, um, dois, o aumento. E vou intercalar dessa forma até o final. Chegando aqui no final da minha quarta volta, que o último pontinho é um aumento, né? Que eu iniciei um ponto sozinho, então, finalizo aqui com um aumento. Um total de 24 pontinhos baixos. Aqui, vou fechar com um ponto baixíssimo. Volta 5 e a volta 6, eu vou fazer ponto sobre ponto sem aumentos. Então, faço aqui a primeira correntinha. No mesmo lugar, já faço aqui meu primeiro pontinho. Dois, três, quatro. E vou seguir ponto sobre ponto. Terminando aqui a quinta volta, eu vou fazer mais uma volta com 24 pontos baixos. Daí, eu retorno. Finalizei aqui a sexta voltinha. E essa parte aqui, eu já posso arrematar. E vou fazer outra parte exatamente igual a essa. Duas partes prontas. Eu vou unir com um ponto baixo. Aqui, ó. No primeiro pontinho. Vai ficar assim. Agora, eu vou seguir fazendo um ponto em cada ponto de base. Certo? São 24 pontos desse lado e 24 pontos desse lado. E vou finalizar aqui com 48 pontinhos baixos. Então, fiz aqui o meu primeiro pontinho. Vou colocar um fio aqui pra marcar onde eu iniciei. Vou seguir aqui fazendo um ponto em cada ponto de base. Até chegar aqui, ó. Cheguei aqui no final dessa primeira parte, ó. Então, eu venho aqui onde eu iniciei. Faço um ponto baixo aqui, normal. Vou para o próximo, próximo lado, ó. E vou fazer o ponto baixo. Então, eu tenho que ter aqui 24 pontinhos. E agora, eu vou fazer aqui, nesse outro lado, 24 pontinhos baixos. E vou seguir até chegar aqui onde eu iniciei. Chegando aqui no final desse outro lado. Aqui, eu tô com 23 pontinhos. Venho aqui onde eu iniciei, ó. E vou fazer meu último pontinho aqui. Será 24 pontinhos. Aqui, eu finalizo com um ponto baixíssimo essa carreirinha. Então, essa sétima carreirinha. Ó. Na qual eu fiz a união das duas partes. Ela tem que ficar com um total de 48 pontinhos. Agora, na oitava carreira, eu vou fazer ponto sobre ponto. Então, eu vou ficar aqui também com um total de 48 pontos baixos. Então, eu fiz aqui o ponto baixíssimo, né? Pra finalizar essa carreirinha. Passo o meu marcador pra cá. E aqui, ó. Já faço o meu primeiro pontinho. Certo? E aí, eu vou fazer ponto sobre ponto até chegar aqui no final. Chegando aqui no meio de novo, ó. Aqui, ó. 23 pontinhos. Aqui, no meio, eu já faço 24, 25, 26, 27. Chegando no final aqui, ó. 47. E aqui, o último pontinho, bem no meio, ó. 48. E vou unir aqui, finalizar aqui essa carreirinha. Com ponto baixíssimo. Certo? Aqui, eu já coloco o meu marcador pra cá. Aqui, finalizei a minha oitava carreirinha com um total de 48 pontinhos. A carreira nove, eu vou fazer seis pontos baixos e uma diminuição, intercalando dessa forma até finalizar essa volta. Finalizando essa carreira com um total de 42 pontinhos. Então, eu faço aqui, ó. O primeiro ponto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora, eu faço a diminuição. Pra fazer a diminuição, eu vou pegar a alcinha da frente desse ponto e a alcinha da frente do ponto seguinte. Peguei as duas alcinhas, trago aqui, finalizo o ponto normal. Certo? Aqui, eu fiz uma diminuição. E aí, eu vou seguir fazendo mais seis pontinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Faço mais uma diminuição. Pegue a alcinha da frente, a alcinha do ponto seguinte da frente e faço ponto normal. E desse jeito, eu vou terminar a minha nona carreira com um total de 42 pontos. Então, eu vou seguir intercalando dessa forma. A cada seis pontinhos, eu faço uma diminuição. Finalizando aqui a carreira de número nove com um total de 42 pontos. E fazer a carreira de número dez, ponto sobre ponto, também vai ficar com 42 pontos. E aí, eu retorno pra gente fazer a carreira de número onze. Terminando aqui a carreira dez, com um total de 42 pontinhos, né? Essa carreira eu fiz ponto sobre ponto, não fiz diminuição. A carreira onze, eu vou fazer aqui, ó. Cinco pontos baixos e uma diminuição, intercalando dessa forma. Até finalizar essa carreira. E vou finalizar a carreira onze com 36 pontinhos. Então, faço aqui o meu primeiro ponto. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Uma diminuição. Pega a alcinha da frente, alcinha da frente do ponto seguinte, faço a diminuição. E vou intercalar dessa forma. Até chegar ao final dessa carreirinha com um total de 36 pontos. E a carreira doze, eu vou fazer ponto sobre ponto. Então, vai ser essa sequência. Uma carreira de diminuição, uma carreira de ponto sobre ponto. Uma carreira de diminuição, uma carreira de ponto sobre ponto. Essa carreira onze, eu vou fazer diminuição. Na próxima carreira, eu faço ponto sobre ponto. Vou fazer aqui a minha carreira onze e a doze e retorno pra gente continuar. Finalizei a carreira doze com 36 pontos baixos. Na carreira treze, eu vou fazer quatro pontos baixos e uma diminuição. Então, vou marcar. Faço aqui o meu primeiro pontinho. Um. Dois. Três. E quatro. Na sequência, eu faço uma diminuição. Pego a alcinha. E a alcinha do ponto seguinte. Faço aqui a minha diminuição. Vou seguir dessa forma quatro pontinhos baixos e uma diminuição por toda a volta. E vou finalizar aqui a volta de número treze com um total de trinta pontos baixos. E a volta de número quatorze, eu vou fazer trinta pontos baixos também. Ponto sobre ponto. Aqui é a volta de número quatorze com trinta pontos. Na volta quinze, eu vou fazer três pontos baixos e uma diminuição. Faço o marcador pra cá. Faço aqui o meu primeiro pontinho. Um. Dois. Três. Uma diminuição. E vou seguir dessa forma. A cada três pontos, eu faço uma diminuição. Vou finalizar aqui a volta de número quinze com vinte e quatro pontos baixos. Na volta de número dezesseis, eu vou fazer ponto sobre ponto. São vinte e quatro pontos baixos também. Na volta de número dezessete, eu vou fazer dois pontos baixos e uma diminuição. Intercalando dessa forma, eu vou finalizar a volta de número dezessete com dezoito pontos baixos. E a volta de número dezoito, eu vou fazer dezoito pontinhos baixos. E aí, eu volto pra gente finalizar essa parte. Então, eu vou fazer aqui a quinze, a dezesseis, a dezessete e a dezoito. Vou fazer quatro voltinhas e retorno. Finalizei aqui a minha décima oitava carreirinha com um total de dezoito pontos. E nessa parte, eu já posso colocar um pouco do enchimento. Pode colocar bastante pra ficar bem durinho mesmo. Colocar aqui nas pontinhas do coração. Uns 22 centímetros já com essa pontinha aqui. E vou passar com esse arame aqui por dentro do coraçãozinho. Vai medir aí mais ou menos, ó. Onde que vai ficar o bracinho. Ficar mais ou menos aqui. Certo? E vou inserir ele aqui. E vou ter que sair nessa mesma carreirinha. Eu contei, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Na décima carreirinha aqui, ó. Da perninha até o bracinho. Contei dez carreirinhas. E vou sair com ele. Aqui vai ter que ter um pouco de paciência, gente. Lá do outro lado, na mesma carreirinha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Essa mesma carreirinha aqui, ó. Tem que sair com ele daqui. Saiu aqui do outro lado. Fechar ele o mais retinho possível. E você vai medir, ó. Exatamente a mesma distância para cada lado. Aqui eu já posso dobrar essa outra pontinha. Aí vai ficar assim. Tem que deixar a mesma medida para cada lado. No meu caso aqui ficou sete centímetros para cada lado. E aqui, eu vou colocar um pinguinho de cola. Só para travar ele aqui nessa parte, ó. Para não ficar... Tipo, deslizando para um lado só. Então, eu vou colocar aqui um pouquinho só de cola. Essa aqui é a cola de silicone. Mas pode ser cola quente também. Aí, eu deixo aqui para secar. Agora, eu vou fazer as mãozinhas. E para fazer as mãozinhas, eu vou usar esse fio aqui, que é a cor da pele. E esse detalhe rosa. Então, eu começo aqui com o anel mágico. E dentro do anel mágico, eu vou fazer seis pontinhos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Puxo para fechar. E prendo com um ponto baixíssimo aqui no meu primeiro pontinho. E na sequência, eu vou fazer mais duas carreirinhas com seis pontinhos baixos. Então, eu vou fazer aqui a dois e a três. Ponto sobre ponto. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Vou colocar aqui do lado direito. Ele já vai fechando. E vou prender aqui com um ponto baixíssimo aqui na minha primeira... Primeiro pontinho que eu fiz. Agora, eu vou fazer mais uma carreirinha de ponto sobre ponto. Vou arrematar esse fio e vou fazer a carreirinha com a cor rosa, pegando só a alcinha de cima do ponto. Fazer a minha aqui, vou arrematar esse fio e já volto pra gente iniciar a carreirinha na cor rosa. Então, terminei aqui, ó. As três carreirinhas de seis pontinhos. Já fiz aqui a minha laçada inicial na cor rosa. E aqui, já pego aqui a alcinha de cima. Trago a minha laçadinha. Então, aí eu faço um pontinho em cada ponto de base, pegando só essa alcinha aqui de cima. Dois. Três. Um. Quatro. Cinco. E seis. Daí, eu vou fechar aqui com um ponto baixíssimo no meu primeiro pontinho. Três. E vou arrematar esse fio. Agora, eu vou colocar aqui um fiozinho de cola em cima desse arame. E vou começar a cobrir todo esse arame com esse fio aqui, ó. Vou começar daqui, da pontinha. E vou cobrir todo o arame, dessa forma. Até chegar aqui, ó. Chegando aqui, você corta o fio. Se você quiser que o braço fica mais grossinho, mais balhadinho, aí você volta, ó. Com o mesmo fio, cobrindo até lá no final. Acho que eu vou fazer mais uma... Vou voltar fazendo mais uma carreirinha. Acho que eu vou voltar. Aí, eu voltei, ó. Chegando aqui, ó. Eu já corto o fio. E aí, eu coloco um pouquinho de cola aqui nessa pontinha. E já coloco a mãozinha dele, ó. Vou colocar a mãozinha. Vou fazer assim, ó. Pra ficar bem coladinho aqui. Olha. Fica bem seguro, bem firme. E vou fazer do outro lado a mesma coisa. E aí, a gente volta pra fazer os olhinhos. Então, aqui, ó. Prontinho. Os dois bracinhos já está colado. E já fiz um olhinho. Agora, a gente vai fazer o outro olhinho. E já tem o olhinho pronto. Agora, vou fazer o olhinho. Pra fazer o olhinho, eu vou usar o fio Anne. É o fio mais fino, né? O fio preto. E vou usar a agulha de crochê 1.75. E aí, eu começo também fazendo o anel mágico. Dentro do anel mágico, eu vou fazer seis pontinhos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Puxo pra fechar. E vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo no meu primeiro ponto. E aí, eu já posso cortar. Vou dar um nozinho aqui nessas duas pontas. Corta aqui o excesso. Agora, com o fio branco, eu faço a segunda parte do olhinho. Faço aqui a laçadinha inicial. Faço a laçadinha inicial. E aqui, ó, no primeiro pontinho, pode fazer qualquer parte. Pode começar de qualquer parte aqui, essa segunda carreirinha. Ciro a minha agulha. Trago a laçadinha. E faço um pontinho. No próximo ponto, eu vou fazer dois pontinhos baixos. Um. E dois. No próximo, eu faço mais dois. Um. E dois. No próximo, eu vou fazer dois pontos altos. Dou uma laçada. Ciro a minha agulha. Tiro dois. E tiro duas laçadinhas. Mais um pontinho aqui no mesmo espaço. Dois e dois. Então, aqui eu fiquei com dois pontinhos altos. Que é a pontinha do coraçãozinho, né? Essa parte aqui, ó. Do olhinho. Aí, no próximo ponto, eu vou fazer dois pontos baixos. Um. Dois. No próximo, eu faço dois. Um. Dois. E no próximo, eu faço um. Aqui no meio, eu faço um ponto baixíssimo. E ele ficou assim. Aí, eu posso cortar o fio. Trago essa pontinha aqui para trás. Aqui, eu corto o excesso. E aí, vai ficar assim. Essa parte... Dos pontinhos altos, fica pra baixo. Eu vou colar mais ou menos aqui, ó. Coloco um pinguinho de cola aqui no meio. E aí, vai ficar assim. Deixo três pontinhos de separação entre um olhinho e outro. E aí, eu vou moldar ele aqui, ó. Já com a colinha. Afinando aqui essa pontinha de baixo. E essa parte aqui de cima. Vou moldando aqui o coraçãozinho. Puxa essa pontinha aqui, essa outra, e a pontinha aqui para baixo. Pra ele ficar nesse formatinho aí. Olhinho de coração. Certo? Agora, a gente vai bordar a boquinha dele. Aí, com a agulha de costura. Usando um fiozinho branco, eu vou inserir aqui atrás. E vou sair aqui, ó. Uma carreirinha abaixo dos olhos. Vou pular um, dois pontinhos. Aqui, ó. No meio do terceiro, eu insiro a minha agulha. Eu vou sair lá onde eu iniciei. Eu vou colocar um pontinho abaixo aqui, ó. Bem no meio. Insiro a agulha, saio aqui. Passo aqui com o meu fio aqui por baixo. Aí, segura aqui, ó. O fiozinho aqui embaixo. Vou inserir a minha agulha aqui um pontinho abaixo. E vou sair com ela lá no cantinho. Vem aqui de novo no mesmo espacinho. Ficou assim, nesse formato de triângulo aí. Eu só vou preencher todo esse espacinho aqui, ó. Eu vou fazer vários pontinhos até preencher totalmente. Pronto, é só arrematar. Prontinho. Agora, vou fazer o detalhezinho, o cadastro do sapato. Vou usar o fio preto. Aí, com o fio preto, eu vou inserir aqui, ó. Baixo de trás, qualquer lugar. Vou sair aqui na frente. Uma carreirinha aqui abaixo. Eu venho aqui, ó. Uma carreirinha abaixo. Vou fazer tipo um xizinho. Desciro aqui no mesmo espacinho. Saio aqui do outro lado. E vou cruzar. Desciro aqui desse lado. E já saio lá embaixo. Fiz o xizinho. Aí, eu faço... Um pontinho aqui pro lado. Ficou assim. Então, eu já posso arrematar... Lá pra trás. Faço um nozinho aqui, ó. Corto. E coloco esse excesso lá pra dentro. E aí, ficou assim. Aí, eu vou... O outro, eu vou fazer a mesma coisa. Dois cadastros... Os dois cadastros prontos. Agora, é só fazer a sobrancelha. Ciro o meu fio aqui atrás. E vou sair aqui em cima do olhinho. Uma carreirinha acima do olho. Daí, eu faço um pontinho aqui. Ó, vou pular uma, duas. Ó, saí. Aí, eu pulo aqui, ó. Um, segundo pontinho. Ciro a minha agulha. Só o lado, outro lado, já pra fazer a outra sobrancelha. Só um pontinho aqui, ó. Sobrancelha. Pulo um, segundo pontinho aqui, ó. Insiro a agulha. E vou sair com o meu fiozinho lá atrás. E já posso arrematar. Ficou assim. Aqui é só dar um nozinho. Corta. Coloca os nozinhos lá pra dentro. Cortei o excesso. E ficou prontinho o nosso amado coração. Olha, gente, coisinha mais fofa. Agora, vamos medir pra ver qual a diferença, né? Esse aqui, eu fiz com o fio Anne. Vou tirar essa baguncinha daqui. Esse que eu fiz com o fio Anne. Então, ele ficou com... Ó, essa parte aqui mais alta do coração, até lá na pontinha. Com sete centímetros. De um bracinho ao outro. Os bracinhos abertos. Ficou com quatorze centímetros. E daqui de cima, até lá no final do pezinho, ó. Com dez centímetros. Agora, esse aqui eu fiz com o fio Amigurumi. Ó, essa parte mais larguinha do coração ficou com nove centímetros. Aqui de cima, até aqui a pontinha, com nove centímetros. Daqui de cima, até lá embaixo, doze centímetros. E de um bracinho ao outro, de uma mãozinha ao outro, ficou com vinte e um centímetros. Ó. Muito fofinho, né, gente? E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês fizeram esse trabalhinho, me marca lá no Instagram. É Silvia Matos Underline Crochê. Vamos lá ver o trabalhinho de vocês. Se conseguiu chegar aqui, parabéns por mais uma peça aí realizada. Espero que tenha gostado. Por favor, se inscreva se não é inscrito ainda. Dê o seu like, beijo de luz e até o nosso próximo vídeo.